É intitulada Doce, vamos lá Vi que ela tá seguindo o segmento do forró, né, nessas músicas dela Olha Olha, gente Gente, esse álbum tá muito nordestino As faixas Tá muito linda, as letras Eita, Juliette, calma Eita Aqui ela tá mais safadinha, né, safadinha Chega de doce Ó, Rosana Eita, Juliette, calma Olha Olha Eita Eita Ok, Juliette Gostei? Gente, nessa faixa eu achei ela bem ousada e safadinha A gata quer dar o doce dela O que importa é que é doce A gata quer dar o doce dela Tá Eita 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 Tchau, tchau.